Oi, Jernã, boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos assistem. A gente veio até aqui, Jernã, no bairro de Caixa d'Água em Olinda, até com esse número de 13 casas. Mas chegando aqui, esse número é bem maior. Os moradores falam que deve ser mais de 30, mais de 40 casas aqui, de toda essa rua aqui dos Marajás. A gente vai entrar em algumas, Jernã, porque logicamente a gente nem consegue entrar em todas, né, pra mostrar a situação que esses moradores vêm enfrentando. O que é que eles dizem? Que isso tudo começou quando começou uma obra de limpeza do rio Beberibe, que fica por trás dessas casas. Depois eu também vou mostrar um pouco aqui do rio, enfim, a gente vai dar um panorama geral, Jernã. Entrando aqui nesta primeira casa, só pra gente ter ideia, acho que falou meio... Só pra gente ter ideia de como tá aqui a situação, tá? A moradora vai mostrar pra gente, na cozinha da casa dela, a situação das rachaduras, Jernã. São essas assim, é uma situação que tá em todas as casas, desse jeito, ou pior. A gente percebe que dá pra ver até do outro lado, tá vendo? Passa um dedo fácil na abertura, o tamanho da rachadura dentro das casas. Isso aqui, ela vai descendo. Olha o piso da casa também, como tá, Jernã, já bem descolado da parede, né? Dá pra observar bem, né? E isso percorre aí por todos os cômodos, por vários cômodos da casa. Inclusive aí no banheiro, o Renê Batista vai entrar pra mostrar a situação. Deixa eu dar uma palavrinha contigo. Há quanto tempo começou isso? Boa tarde. Começou, quando a gente veio perceber, eu percebi agora com uns 10 dias. E eu só percebi porque faltou energia, aí quando eu fui afastar a minha geladeira, foi que eu vi. E o que os moradores têm dito, né? Várias pessoas aqui que eu já conversei, é que tem sido desse jeito, né? Da hora, da noite pro dia. Você vai dormir, não tem rachadura, quando acorda, percebe uma rachadura, né? É verdade. A gente vai dormir, quando se acorda, se acorda desse jeito. Então, assim, cada dia que passa, pra mim tá piorando. Cada dia que passa, ela tá se abrindo mais. E mora na tua casa? É eu, meu esposo e minha filha. Criança? De 11 anos. Como é que vocês estão? Com essas rachaduras, dá medo? Dá, né? Eu tô até pensando, falando com o meu marido, querendo sair. Vocês têm pra onde ir? Não. Tenho não. A casa é própria? É própria. Sair daqui seria pra pagar aluguel? Aluguel. E eu não tenho condição de pagar aluguel. É verdade? Aí, como tá no banheiro, já tá correndo pro outro quarto. Então, dali, vai em seguindo. Então, o que eu tenho medo é que, uma hora ou outra, ela venha a desabar. Faz barulho? Dá estalo? Não. Eu não escuto. Eu não vi. Porque aqui eu percebi, como eu disse, foi quando eu afastei a geladeira, que tinha falta de energia. Afastei a geladeira pra desligar. Foi quando eu vi, já esse absurdo que tava. E foi quando eu comecei a perceber. Aí eu pensei que era só na minha residência, aí não comentei. Aí depois eu ouvi outras pessoas conversando, eu disse, oxe, então não é só a minha, não. Aí foi quando começou o povo a falar, da rachadura também que tava dentro de casa, aí foi quando a gente se juntou e viu. Que o problema tá vindo da obra, porque aqui nunca teve isso. Então, vamos lá.